Salve, rapaziada. Estamos aqui hoje na cidade do Pirapeto. Hoje estamos com os carangão, né? Olha o cara do... Tá sem perseguir. Não tinha as coisas. Ninguém mexe com minha parceira Nelson, não, hein? Boa tarde. Tá maluco? Daqui a pouco ele tá nos hostes de novo. Fica tranquilo. Ali, a genitina resolve. Fala pra mim. Tá ligado que tu é nóis, pô. Tá maluco? Olá, pessoal. Tudo bom? Oi. Eu vendo sabonete... Azul. Eu vendo sabonete na internet. Virei milionário. Agora eu tô abrindo um curso aí. Tô abrindo vaga pra quem quiser fazer um curso. Curso de convívio. Curso? Ih, caralho. Esse maluco tá muito louco, hein? Um milionário em cinco dias. Gostei, gostei. Partido, parece que você tá muito doidão. Cinco dias você aí vendendo sabonete no Mark 3. Joga no meu peito essas drogas aí que você tá vendo até a degenite, né, meu partido? Você tá muito louco. Você tá muito louco. Sada aí, sada aí, sada aí. Ai, eu falei ele. Que isso? Meu reino, tá na seguradora o carro aí. Falei, já falei isso pra você, né? Faz isso, cara. O Alisa, Alisa, se eu não for com a minha cara, você fala. Ai, ai, meu Deus. Oi? Eu não falei, ele me pega assim que eu vou apaixonar, cara. Alguém tem interesse em comprar uma vaga do curso aí? Eu passo, meu, eu tô passando. Não, eu não gosto de fazer curso não, parceiro. Eu vivo na rua. Ele é aligenista, ele nem sabe lê, mano. Alisa, 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 é pobre. Oi, oi? Ele nem sabe lê, ele é aligenista. Ele não sabe quem sou eu. Agora vai, Alisa, não sabe. Agora é alguém que quer ser milionário, tá? Sou. Vai lá, vai lá. Eu sou a nata do Jandola, filho. Tá ligado? Eu sou eu. Alisa, Alisa, maluco. Alisa, Alisa, maluco, maluco que eu. Opa. Opa, oi, pô. Teve treta deles contra eles. Aí eles mataram dos nossos, a gente matou uns dos deles. Olá, pessoal, Alba, Darj. Valeu. Aí, brotou polícia e o corpo deles ficou morrendo ali com o cara aqui, pão. Eu comecei vendendo sabonete pela internet, me tornei um milionário. Agora eu tô fazendo aí pra quem quiser... Comprando muito tempo no seu curso aí. Como se tornar milionário em cinco dias. Hum. Tem água aí? Tô esperando o que aí, Pit? Mano, tamo esperando a Fini. Que vim tar? Quem que tava aqui, comprou com vocês e tá vendendo pra vocês, se quiser? Sabe o nome do cara aí? Pior que eu não lembro o nome dele não, mano. Quem tá vendendo a Fini aqui pros Kri aqui na frente, que? Ali não é parceiro teu, ali não é parceiro teu não, mano, no chão lá, ó. Não, porque tem uns caras esperando aqui, mano. Nem sei, mano, acordei agora. Tô esperando uma Fini aqui. Que que cês vendem aí, mano? Que que cês vendem aí, mano? Aqui é hotel, mano. Aham, quanto que é diabo? Tá sem vaga agora de hospedagem. Lá ele, cara. Tu não quer me arrumar um quarto, tu fala. Se eu for com a cara... Tô te falando, é verdade, cara. Você ficou vendendo sabonete? Ih, vendei sabonete, louco. Não tem nada a ver. Eu tô falando a verdade, olha ali na praca ali, tá vendo a praca ali, ó. Calisto Apartamentos. É só ler ele, pô, antes de gente entrar aqui. Mas para pra mim, cê tá interessado em se tornar um novo milionário? Ah, tô não, mano, tô pobre. Não quer se tornar um milionário, cara? Tô não, pô, não quero não. Tem vindo esse caminhonete, hein? Pera. Tem cara do tipo. Tá fofo, não, meu Deus. Calda, polícia, mano. Ninguém quer se tornar um milionário nessa cidade. Poxa, o cara tá tudo... Rapaz, eu, eu sou, eu, sou eu. Olá, pessoal, boa tarde. Sou da África. Opa, tudo bom? Fecha tua porta, senão houver um carro, um cara aqui de moto e quebra ela, cara. Opa, tudo bom? Eu falei. Aí, perdeu o carro, cara. Se cê não foi com a minha cara, tu fala, maluco. Qual foi, doutor? O que aconteceu aí? O cara quebrou a minha porta aí, sorte com o seu milionário. Capou o preio aqui. Porra, doutor, mas eu vou te dizer uma coisa. A embreagem aqui é brava, velho. Deixa eu falar uma coisa pra você. Deixa eu falar pra você. Eu vendi essa abonete na internet, me tornei um milionário. Tudo pelo tráfico na internet. Cuidado com a arma aqui, senão a polícia vai passar. Agora eu tô vendendo o curso aí. Cinco passos para se tornar um milionário. Ah, é um livro? Interesse. É um curso online. Vim pra Kauai, por favor. Vim pra Kauai, por favor. Vocês querem conversar aí, liga pra um pro outro aí. Valeu. Eu? Quem eu acho que eu sou? Para se tornar um milionário. Digo mais. Não é qualquer milionário, não. É o milionário. Esse cara, ó. Interesse. 100k. 100k o curso. K descrição. Tu vai investir 100k. Oxe, oxe, oxe. Ah tá, mulher guardou. Cara, pra frente ir na moralzinha. Minha garganta morreu. Mano, eu tô tomando pra cá. Cala a boca. Pronto. Quer roubar? Queria pegar emprestado, pô. Que louco, mano. Tem teorinha? Se fazer um curso, eu digo mais. Você vai se tornar um milionário. Mas como que eu vou ter garantia? Como que você pode me garantir que você é milionário? Quem vai garantir, meu troteiro, é eu. Fica tranquilo. Que eu vou garantir a sua fortuna. Meu irmão, se eu comprar esse curso e tu não me fazer ficar milionário, aqui pra tu, ó. Vou passar a faca. Pai, fica tranquilo que eu não preciso passar a perna em ninguém, não, morô, troteiro? Aham. Eu comecei aí de baixo, eu vim de sabonete pela internet. Tu vim de sabonete agora, agora vim de custo de como ficar rico, é isso? É, não. Depois que eu virei milionário, eu vou fazer palestra só, né? Tá louco, cara? Ô, ô, para, 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 para. Oxê, para. Que isso? Que isso? Tá louco, mano. Tá louco, mano? Tá louco, que? Tu chega batendo em mim? Sorte que eu sou milionário. Para, 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 para. Esse cara aí, maluco. Mano, mano, parem, parem de se bater. Parem de se bater, parem. Oi? Vai brindar. Tá, toma, toma, né, como vai ficar? Não resolve aí, maluco. O cara matou mim. Ai, meu Deus. Bora. O cara correu. Mano, vou pegar o carro aqui do lado. Eu vou arrumar alguma coisa pra me defender, né, mano? Aqui é um baga... Opa, meu parceiro, tudo bom? E aí, Google Boy? Google Boy? Google Boy? Ô, meu parceiro. Ué, meu carro não salvou a tunagem? Que merda é essa? Acabei de tunar o carro. Aí, resolveu. Tirei e botei na garagem. Agora tá sem porta. Ô, meteram uma bala em mim? Meu, a polícia ali, hein, tu chegou do nada porque o doidão lá tirou num outro cara ali, cara. Ah, foi em ti que ele tirou? Tirou de mim, cara. Então, mano, que palhaço, velho. Perdi o meu cacetete. E agora, tu tem alguma coisa aí que dá da gente se defender? Não tenho, não tenho, não. Onde que eu compro? Sei lá, uma faca, alguma coisa? Eu acho que ali no Vanilla tu consegue ir lá. Não pode andar. Muito perigoso. Dá mais um vendedor de sabonete milionário igual eu. Perigou demais, rapaz. Toma cuidado aí pelo... Ei, toma cuidado de ir pela rua, viu, amigão? Aí os palhaço aí, ó. Você viu como tá perigoso a rua? Aí os palhaço aí, ó. Esses palhaço aí, ó. Que palhaço? Tu mata o meu amigo e eu sou palhaço? Eu sou o vendedor de sabonete. Morreu todo mundo? Fala disso, tu tem interesse em comprar um curso. Eu tô vendendo um curso cinco passos para se tornar um milionário. Por que que tu tá vindo, cara? Eu tô vendendo um curso cinco passos para se tornar um milionário. Ah, agora eles já fecharam o perímetro. Pra você que me matou, né, cara? Eu virei milionário vendendo sabonete. Tu meteu a mão no meu ouvido elegante primeiro, rapaz. Você me matou, cara. Tu meteu a mão no meu ouvido elegante. Meteu de novo. Maluco, se não for com a minha cara, tu fala. Não fui. Vamos lá, meu irmão. Tá lá em cima. Vamos. E aí, seu carro? Dá uma carona aí. Aproveita. Quê? Aproveite e dá uma carona aí. Quem que vai dar carona? Seu milionário. Meu carona, eu tô vendendo o curso, cara. Cinco passos para o meu milionário. Bora, me dá uma carona que eu te dou um... Que eu compro o curso. Dá uma carona que eu te dou um burro. Sai de perto aí, cara. Eu vou... Eu vou ir lá buscar a tua irmã e depois eu volto. Fala foda, né? Se você clankar é difícil. Dá um carro só é que é milionário. Que isso, cara? Vai logo. Entra aí. Entra o milionário aqui. Eu vou dar um carro pra vocês. Qual é a mais fácil dar um carro pra vocês? Não, vai, vai, então. Vara bater no meu carro, maluco, palhaço. Que tipo de carro vocês gostam? Eu gosto de carro de luz. Tem que ser bravo. Cara, eu acho que eu tenho... Calma aí. Ele tá quebrando o meu carro. Que merda é que é esse carro aqui? Eu nem sabia do que é esse carro, mas tudo bem. Calma aí. Cara, eu vou dar um carro pro cara. O cara ainda não me tirou como nada, rapaz. É, prestar um carro fora na M, Deus do céu. Rapaz, tu tá muito feio, hein? Tem que ser de mais lugar, né? É, tu que sabe. Tentei o irmão, cara. Nem pensando no meu irmão. Acho que eu vou ter só esse aqui, mano. De mais do carro. Tá bom, tá ótimo. Bora, valeu. É nóis, falou. Tamo junto. Valeu. Pô, me dá a chave. Como que dá a chave? Ih, não sei não. Ih, ô, polícia. Como que dá a chave do carro pro parceiro? Também não sei, cara. Ah, tu tá de brincadeira, hein, polícia? Jura, gente. Pode que eu roubo ele. Vai lá, vai lá. Dá um rolê. Bora. Palhaço. Pode botar no carro. Para de bater no carro, né, cara? Eu caio, mas eu vou começar de novo, cara. Não vou te salvar de novo, não. Eu tô no carro. Para aí, cara. Para aí. Pai. Sai embora, cara. Deixa eu ir paz, cara. Pelo amor de Deus, cara. Sai pra lá, cara. Sai pra lá, cara. Pelo amor de Deus. Parou, 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 parou. Parou o que do capacete? Fica quento. Ela vai bater no cara. Esse cara vai... Sempre foi meu carro, filho de Deus. Sai pra lá. Agora me lascou. Mano, mano. Sai que pariu. Agora o que eu faço? Vamos logo. Vamos lá. Deixa eu ir pra mim. 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 Cara, vai matar ele. Eu morri. Deixa eu ir pra mim. Deixa eu ir pra mim. Sai do carro. Aí, eu vou matar vocês. Matou. Ai, cara. De novo, morri pro mesmo carro. Me deprestei o carro. Rapaziada, minha... Meu Mustang foi pro pau. Tive que pegar outro carro aqui. Pra não ficar de pé, né? Pegar o Porsche no vinho. Ele esteja no Vanilla. Rapaziada. Mas acho que não. Deve estar no queijo. Tá escutando aí? Tá. Tá escutando aí? Sabe de onde vejo uma faca com intensílio cortante assim? Eu te vendo por um cacá. Caralho, que ignorância que é essa, rapaz? Sério mesmo? Tem não? Dois cacá então, combinado. Tá doido, rapaz. Opa, precisa do que aí, pai? Ô, meu parceiro. O que acontece? Vou explicar pro senhor. Brinca. Eu comecei... Tudo começou eu vendendo 5 milhões. Aí eu peguei e abri um curso agora. 5 passos para se tornar melhor. O que você faz aí? Só basta se cadastrar 100k para se cadastrar uma vaga no meu curso. 5 passos... Pior que eu não tenho dinheiro. Se eu tiver... Quanto que eu tenho na conta agora, tu não vai acreditar. Deixa eu falar pra onde eu encontro alguma coisa. Irmão, eu pagaria teu curso de 100 mil aí pra se tornar milionário. Se eu tivesse 100 mil na conta, eu só tenho 4 mil agora, pai. Pois é, vai ser os 100 mil mais investidos na sua vida, entendeu? Se eu tivesse, pô. Eu não tenho não. Eu só tenho 4 mil. Eu acabei de comprar um carro novo aí na cidade com dinheiro emprestado aí e tudo mais. Coisa boa. Todo o dinheiro meu foi pro ralo. Ei, de onde que eu compro uma faca, um taco de beijo, essas coisas aí? Putz, eu não sei onde que eu compro não, viu, pai. Leão? É, taco de beijo, você pode não sei de que comprar não. Você tem arma aí pra arrumar pra nós? Não, não vendo isso não, pai. Tem quem veja não, pô. Tem quem quer ir ver aí pela cidade. Eu não mexo com essas coisas aí não, pô. Eu só, eu só, eu só dançarino aí. Quem tá interessado no curso aí, eu faço desconto pra vocês de 80 mil. Que que é que é outra, pô? Eu não tenho nem, nem, nem 4 mil direito, pai. Fechou, pai. Eu vou ali ver se eu acho aí pra me defender essas caras. É nóis. Depois eu volto aí. Valeu. Malu. Tô vazado ali. Rapaziada, pra não ficar muito grande, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Do vendedor de sabonete milionário. Ih, tô tomando de carro parado aqui. Do vendedor de sabonete milionário. Acompanha nos próximos vídeos aí pra ver que que a gente conseguiu desenrolar daqui pra frente. Deixa eu, rapaziada. Valeu, falou. Tchau, tchau. 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 Tchau.